Obrigado, senhor presidente, vereadora, vereadores, público aqui presente, internautas que nos assistem, nesta hora ainda 23h36, uma boa noite a todos. Quero já de início, presidente, aproveitar aqui, parabenizar o nosso jurídico, no qual faz seu trabalho, seu papel, de grande competência, e principalmente aqui, parabenizar também nosso amigo Paulinho Palmeira, que já foi jurídico nesta casa. Sabe, né, Paulinho, como às vezes não é fácil, às vezes, vereadores que querem que o parecer seja da maneira dele, e não é. Você esteve aqui, né, e o jurídico nosso aqui também, sabe como não é fácil. Temos que seguir a lei, alguns pedem-se para seguir a lei, né, as leis, e eles mesmos tentam, com sua, como posso falar, não burlar, mas e sim, da maneira que eles querem. Quando interessa no umbigo, beleza, se não interessa, então não há ali nada jurídico da Câmara. Parabenizar aqui, Betão, também, com seu trabalho, Tito, Conrado, funcionários aí que estão aí, até essa hora aqui, é a Soninha, né, Soninha? Soninha, enfim. Vamos aí, não tinha como essa noite, presidente, deixar de falar, porque se encerra-se, né, o semestre. Então, nada mais justo, cada um tem o seu papel fundamental, né, o vereador, e eu tenho que prestar conta de alguns trabalhos que eu fiz nesse semestre. Quero iniciar aqui também, iniciando a minha fala, parabenizando, tem a foto aí, Soninha, o time da Carburundum, campeão da série prata, e o Mossoró, campeão da série ouro. Olha essa foto aí. Inclusive, o Paulinho não estava presente, o Marquinhos, o Barriga, está presente. Aquele no canto é o Edson Florentino, é uma impressão minha? Ah, eu pensei que era o Edson Florentino, é uma caixeira, igualzinho. E a todos que participaram, né, desse campeonato, um campeonato aí que vem ao encontro da população, inclusive, né, vereador Paulinho e Marcos que estavam lá. Nosso amigo presidente da Câmara também jogou lá, né, ainda bem que não teve um pente para ele bater, mas o time dele foi campeão, com todo respeito. Nós já tínhamos deixado lá um gandula do outro lado alambrado para buscar bola, mas não teve o pente. Quero aqui, já, e destaco aqui, né, quando se fala assim em saúde, tem alguma foto aí, Soninha? A ampliação do Programa de Saúde da Família, né, que é um projeto aí, que acompanha desde seu início em Vinhedo, que hoje tem atendimentos através do Panda. A nova sede está sendo construída ali na capela, que vai trazer muitos benefícios à população. Outro trabalho que destaco também, e estamos acompanhando bem perto, é a situação da Santa Casa. Como presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, temos esse grande desafio, que nos gera muita preocupação, mas estaremos fiscalizando com rigor e andamento da entidade. No esporte, também sabemos nas dificuldades da secretaria, mas além do futebol, que é sucesso, o vôlei, o basquete, o handebol, etc. Duas modalidades em especial, quero destacar aqui, que é o karatê, que tem trazido muitas conquistas para o nosso município. Acredito que o projeto, o qual fui autor, que é o Karatê para Todos, está sendo muito bem executado. E a ginástica artística, que também nos traz muitas medalhas, e representa muito bem o nosso município. Agradeço ao prefeito municipal e ao secretário de Esportes por apoiar nossas ideias. Uma das cobranças que tenho feito há tempos e começa a sair do papel. Eu e vários vereadores também dessa casa, que é a pavimentação da Ângelo Ormenese, no Pinheirinho, e a Rua Francisco Verdinassi, no Panorama. Obras que estão sendo realizadas graças às verbas do PAC-2, que veio para o município. E, claro, o apoio do prefeito municipal, Jaime Cruz. Também a canalização do Correio Serzec, é outra obra que estou acompanhando, que tem uma parte sendo feita pelo próprio condomínio. Foi muito procurado pelos moradores da região. Recentemente registrei um requerimento para saber mais detalhes sobre a futura obra por parte da Prefeitura. Na habitação. Hoje, é um grande sucesso o programa Morando Legal. Projeto também que acompanho desde seu início aqui no município. Projeto que beneficia muitas famílias a regularizarem seus imóveis junto à Prefeitura. Ajudando também a melhorar os cofres públicos, que, na atualidade, têm sofrido muito com a queda da arrecadação. Recentemente, aqui, não posso deixar de falar também, o vereador Rubens Nunes solicitou maior abrangência no projeto. E eu também solicitei uma vigência maior. Essa semana que passou, foi entregue mais de 200 plantas aprovadas e habits. Em breve, estarão sendo entregues mais um lote de documentos, para que, para também quem tem interesse e estiver na área atendida, é só procurar a Secretaria de Obras para fazer o pedido de regularização. Trânsito e Segurança. Tenho aí registrado algumas indicações para melhorias e conscientização no trânsito. Quero aí ter uma foto aí, Zaninha. Quero aí destacar um trabalho realizado, semana, junto à Secretaria, que foi a remarcação de vagas para a van escolar, na Antônio do Canto Silva Cordeiro, no Jardim Brasil. Sabemos que no município já temos alguns pontos com gestosamentos ou lentidão. Então, aí essa foto aí é onde ali, nesse local aí, ficou mais uma vaga para a van escolar, né? E a outra, pode voltar a foto? Não, antes, né? A depois. Que é a foto onde está... Não tem a foto deficiente? E tem ali, é remarcação, é isso, é para a van escolar e tem a foto também para deficiente físico. Na outra semana, o Jornal de Vinheta notificou que no município já temos um veículo a cada 1,22 habitantes. E isso requer muita atenção. Quanto à segurança, tem algumas sugestões que foram encaminhadas ao secretário Júnior Vendemiati, que está analisando junto à equipe técnica. Quero aqui, mais uma vez, parabenizar a gloriosa Guarda Municipal de Vinheta, inclusive o guarda que está aí também, para levar um abraço a todos os guardas, que, com a presença nas ruas, consegue diminuir a criminalidade no município. Falar de outras indicações também. Uma delas é sobre um ponto de ônibus, ali na Avenida Presidente Castelo Branco, à altura do número 1620, ali no São Mateus. Onde está essa foto? Inclusive, eu ando muito pelos bairros. Presidente, essa foto é muito importante. Estava passando ali, inclusive deixei meu veículo para fazer uma manutenção ali no Jardim São Mateus. Estava andando. E, quando cheguei de fronte a esse ponto de ônibus, inclusive, tinha uma senhora ali, sentada. Coincidência, não é? Depois eu vou falar de quem era a mãe. E passei e reparei. Dá uma olhada atrás do ponto de ônibus ali. O que tem de lixo. Inclusive, a hora que eu passei, tinha uma senhora. Eu falei, sim, ela estava sentada. Eu falei, nem olha para trás. Ali tem um rato andando pelo lambrado. E fala por que eu estou falando isso daí. Porque, às vezes, é a própria população. É a própria população. As pessoas que usam, eles colocam o lixo no lambrado. Sabe, ali tinha restos de comida, bolacha. Tinha-se ali doces. Então, o que eu estou sugerindo ali? Se ali tiver uma lixeira, você fala assim, a lixeira pode solucionar o problema. Depende da conscientização da população. Porque tinha essa lixeira um pouquinho mais à frente ali. Tem pessoas, na madrugada, que tacam fogo. Esquece que é com dinheiro deles mesmo que se paga novamente uma nova lixeira. Então, ali... E aí, essa pessoa que estava ali, eu falei assim, a senhora está aqui, de onde a senhora é? Da capela. Acabei de vir do centro médico, que é ao lado ali, né? Daí, coincidência, ela falou assim, nossa, esse ponto está um pouquinho longe, dá para chegar mais perto. Inclusive, pedi um ponto de ônibus perto do centro médico. E a senhora era a mãe do Marzinho. E ela disse, nossa, eu vim de capela aqui e tal, tive que vir aqui buscar um remédio, que parece que não tinha lá. E ela veio buscar ali, até na farmácia, que é ali ao lado do centro médico. Então, só dizendo que, às vezes, a própria população que o faz, e, na verdade, estou pedindo ali também para essa empresa, que não é da prefeitura, que da prefeitura, onde que era a Brasnive, é mais para trás, que ela faça a limpeza dela, pedindo que a secretária competente faça a notificação, que eles não deixem esse mato da maneira que está. Se ali se tacar um fogo, se alguém jogar um fóssil, você imagina, né, Florentino? Vai sobrar para o bombeiro, para a guarda municipal, é a polícia civil. Então, está aí. E eu fiz questão, depois tem várias outras indicações, mas essa, eu quis dizer que a própria população tem que cuidar também. Mas, aí está, é uma reivindicação desse vereador que o faz, que vem ao encontro da própria população. Também, na viela existente do final da rua, José Domingos Soriano, no Jardim Santo Antônio, na Capela. Tem a foto aí, Soninha? Estou solicitando aí que sejam realizadas melhorias no local. Podemos observar aí que o terreno é acidentado e estamos pedindo uma regularização com grama ou concreto. Diariamente, dezenas de pessoas passam pelo local a caminho de seus trabalhos ou de seus estudos. Na verdade, como ali que a população da Capela pode passar aquele lugar, é até uma falta de respeito, mas, às vezes, também ali, eu vi que a prefeitura, às vezes, limpa, mas algumas pessoas vêm jogar ali lixo nesse local também. E ali se encontra, às vezes, bicho peçonhento. Então, estou pedindo aí que também faça a limpeza e da limpeza plante uma grama ou concreto ali. Separando ali, que tem ali também um sistema de esgoto ali também. que aquela tampa fique ali e não possa concretar lá em cima. Também, outra indicação, que é para que a prefeitura, através da Secretaria Competente, construa uma canaleta para escoamento de águas pluviais na esquina com a rua Caracas, com a rua La Paz, no Jardim Milanês. Em dias de chuvas, as águas invadem as casas ali na região, pois, acabam se espalhando pelas ruas por não ter um curso mais definido. Ali no Jardim Brasil, em frente à escola, estou solicitando aí também que a prefeitura notifique o proprietário do imóvel situado ali na esquina com a rua Rio de Janeiro com a Avenida Brasil, a fim do que o mesmo regularize a calçada, concretando ou realizando outras medidas. Quem enfrenta a escola ali, inclusive, os pais vão ali para buscar as crianças, olha como está ali. Fora ali um tampão de bueiro que está ali perigoso, a pessoa pode até cair dentro. Como podemos ver ali, é preciso medidas urgentes para evitarmos acidentes com os alunos e moradores que passam no local diariamente. Estou terminando a minha fala também aqui, atendendo, por fim, vários pedidos da população que registrei a indicação 941-2017. Inclusive, essa matéria, presidente, saiu já até no Jornal de Vinhedo hoje, que estão me pedindo. Vou concluir, presidente, que essa matéria saiu no Jornal de Vinhedo e ali, como já veio a cobrança para várias pessoas que ali estão com dificuldade de pagar seus impostos, que ali venha uma, posso te falar assim, um refis ou uma isenção ou anestria para que a população de Vinhedo possa pagar seus impostos, mas ali um comparcelamento, concluindo, um comparcelamento que dê para pagar dentro do seu alcance. Quero aqui, presidente, desejar a todos um bom recesso e que Deus abençoe a todos. Obrigado.